Você bebe bastante água? Bom, meu nome é Jorgenera Uzi, eu sou nutricionista, professora do curso de nutrição da Unigran Rio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da ingestão da água. Primeiramente, uma ingestão de água adequadamente ao longo do dia, ela irá propiciar um melhor funcionamento do intestino. O segundo benefício seria hidratação de pele, cabelo, unhas. O terceiro benefício seria realmente a melhor eliminação das toxinas do nosso organismo, favorecendo a retenção de líquido para aquelas pessoas que se sentem inchadas no final do dia, para aquelas pessoas que desejam perder peso. Então, isso favorece a eliminação das toxinas indesejadas que ficam retidas no nosso organismo. E, por fim, a prevenção da formação de cálculos renais. Isso mesmo, uma boa hidratação previne que você tenha formação de cálculos renais e, inclusive, o risco aumentado de infecção do trato urinário. Por isso, meninas, bebam água. E os meninos também. E, por fim, a próxima.